Uma notícia bastante triste acaba de ser confirmada, no qual informa a morte de uma grande atriz. Os fãs estão em choque nesse momento. Mas antes um recado rápido. Caso você seja novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É rápido e fácil. Para fazer parte da família Notícias News é simples. É só clicar no botão vermelho da inscrição e ativar também o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Agora vamos à notícia. Uma notícia muito triste acaba de chegar em todos os portais de notícia. Uma atriz muito querida acaba de falecer. Segundo dados publicados pelo portal de notícias UOL, a causa da morte da atriz não foi revelada. Mas de acordo com a nota divulgada, foi a própria família da atriz que encontrou ela já sem vida. Infelizmente trazemos essa triste notícia de que faleceu no dia de hoje, aos 71 anos de idade, a nossa querida atriz que participou de diversos filmes famosos, como Jornada nas Estrelas e Família Adams, Camille Saviola.